Fala galerinha do Pitbull, é o vício! Então pessoal, trouxe pequeno Hércules aqui pra ver a família, pra matar a saudade. Olha aí, matando a saudade ali. Ele tá muito dengoso em casa, qualquer cachorro que chegasse perto dele, ele tava chorando, tava com medo. Até a mãe mesmo, ele já tem fichos da mãe. Ele tá com o meu irmão, quem tem adquirido ele foi com o meu irmão. Agora ele não falou, eu vou levar o cachorro lá, porque ele tá muito dengoso. Vou levar ele pra cá. Pra quem não sabe, Hércules é esse, Hércules é esse. Esse aqui é Zeus. Vê que não é, Hércules, Hércules. Deixa eu ver se ele vai se comportar. Rapaz, quando a mãe vai brincar com ele, ele fica com medo. Deixa eu ver. Quando um cachorro mais vai brincar com ele, ele fica logo com medo. E ele já esqueceu que é a mãe, hein? Vá. 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 Só que ele vai perder o medo, porque a mãe dele, a mãe não vai ferir ele, sempre vai brincar no limite, né? Aí a gente vai cuidar desse comportamento dele, pra ele se adaptar a outros cães, né? Não ficar com medo de outros cachorros grandes. Não é Hércules. Mas com o filhote, ele te dá super bem. É o Hércules. Com o comportamento, hein? Até a cabeça. Olha, eu vou ficar chorando. Se a mãe encarnadeira... Olha, ele tá melhor ainda, porque ontem ele tava... Quando ele tava, qualquer coisinha, cheirasse ele, ele já... Ele já... Já chorava. Gente, e essa brincadeira que eu quero... É massa, é bem... Isso aqui estimula até o crescimento do animal, hein? Isso aqui é sempre bom. Aqui a mãe, simplesmente a mãe. A mãe não vai querer matar ele. Peraí, peraí. A mãe não vai querer matar ele. A mãe você tá estimando ele a brincar. Tá tremendo agora. Só que ele tá estranhando isso. Ele acha que... Ela quer bater nele, quer fazer alguma coisa... Pior com ele. Ele tá... Muito tempo sem ver a mãe. Mas isso aqui é uma coisa natural, hein? Próximo. Tá tremendo aí, cara. Vem pra cá, é, polícia. Aqui. Marcelinho. E aí, Marcelinho? Chegou seu papai. Vai buscar ele. Vamos dar um... Tchauzinho pra galera. Galera, tchau que ele agora vai embora. O papai dele vai buscar ele pra... Pra levar pra casa. Valeu, galerinha. É... Meu irmão chegou pra pegar o filhote. Ele comprou uma suplementação. O... Glicopan Gold. Pra dar o filhote. Pra abrir o apetite. Dar um pouco mais de energia. Apenas que os cachorros tão bem saudáveis. Mas é sempre bom. A gente gosta de criar, dando uma ração boa. Saudável. Pega aí. Tá bom. Mostra ali na câmera lá. Assim, é. Deixa eu ver. Assim, é. Vem, tem lá. Glicopan Gold. Pegando... Aqui vai dar o filhote. Eu comprei um também, meu irmão. Vou comprar um também? Vamos lá. Meu irmão, ele nunca criou o cachorro, né? Tá bom, cara? Meu irmão nunca criou o cachorro. Aí ele falou que você quer seu cachorro. Manda foto pra mim que eu vou comprar também. Eu quero também que ele fique igual a você. Pronto, então. Aí eu tinha mostrado o Glicopan Gold. Ele comprou. Olha. Olha lá, cara. Saímos lá, correndo pra rua. Vem pra cá, cara. Você aí. Vem, vem, vem. Senta aqui. Aí eu comprei o Glicopan Gold e mostrei a foto dele. Vou comprar também. A gente trouxe agora. Chegou agora, comprou. A gente vai dar ao filhote aqui agora. Deixa eu botar os cachorros lá pra gente dar. Ó, filhote. Vai. Entra você. Vai, cara. Vai, vai, vai. Entra. Vai, entra. Vai. Passa, passa. Vai, vai. Cristian, bota o estudo que tá aí, por favor. É muito massa esse Glicopan Gold, viu? Dicações para uso, para auxílio à recuperação física e melhora do estado geral. Estimula o apetite e mantém a vitalidade, a disposição energética, especialmente rico em nutrientes. Massa, bloqueio. Glicopan Gold. Tem o pet. Esse aqui é mais caro. Essa versão do Gold é mais cara, né? Oi, pai. Chefe, pai. Chefe, pai. E a medicação, galera? De acordo com o conhecimento do criador ou do acompanhamento do veterinário. Então, a gente pesou o animalzinho e já dei, já conheço a medicação. Já dei aos pais deles, inclusive. Entendeu? E a gente já pesou o filhote dele. Bateu sete quilos, não foi sete quilos, alguma coisa, não foi acertou. É. Filma o dono de Hércules ali, dá uma hora para a Marcelo. Esse é o Marcelo, é o dono de Hércules. Hércules que mudou o nome. O cachorro já está com essa energia aí. E vai dar isso aqui. Vai estar subindo até. Sujou as costas. Quem vai se mostrar assim? Vai sair ele aí? É. É. Dois brancas, é para saber quem é. Para tomar uma medinha. A briga, olha lá. Galera aí, joga bem alimentado, bem suplementado. Sempre dentro dos conformes. A gente sempre procura dar uma alimentação de boa qualidade, suplementação boa. A gente vai dar uma ração muito legal, né? Então, quem gosta é assim, a gente gasta para os cães bonitos, não é isso? E copã gold, galera. Tem vários tipos de suplementação. A gente vai trazer muita suplementação aqui no canal dos nossos filhotes. A fase que você vai ter que explorar a genética do seu filhote é essa. Lá dentro do seu cachorro está com dois anos de idade e você começa a falar, vamos ver o que vai dar no meu cachorro. Vai explorar o que mais? O cachorro já tem que dar. O máximo que você vai conseguir é engordar ou definir. Mas agora é a fase que você vai ter que explorar a genética. Então, ração boa de qualidade, suplementação. Também é um pirâmide. A vermifugação. Você está aqui com a vermifugação certinho. Para não estar dando suplementação ou ração em vão. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Tamo junto.